Olá meninas, voltei! Dessa vez nosso papo é sobre unhas. Eu sou uma esmalte maníaca, confesso, eu amo, eu adoro, eu pinto toda semana, faço misturinhas, enfim, invento um milhão de coisas. E muita gente me diz, ah, minha unha é fraca, minha unha quebra, cria aquelas manchinhas brancas, né? Realmente, isso acontece por inúmeros motivos e um deles é o ressecamento das unhas e sim o uso excessivo de esmalte. Vou ensinar pra vocês hoje uma dica que eu uso e que nas minhas unhas funciona muito. Eu faço assim, eu tiro o esmalte uma noite antes de quando eu vou fazê-la novamente. Eu uso lencinho, você pode usar o que você quiser, pode usar removedor, pode usar acetona, enfim. Então, por exemplo assim, se você vai fazer a unha amanhã, você faz isso hoje à noite. Tirou, beleza? Aí o que você faz? Você aplica um super, hiper, ultra, mega hidratante, poderosíssimo, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa o nosso famoso azeite de oliva. Pois é, né? Vocês não acreditam, mas faz o teste aí em casa que vocês vão ver a super diferença. Aplicar não tem erro. Você pega assim uma gotinha e passa na unha. Pega a cutícula, pega tudo, só massajei assim. Gente, não precisa ficar... É dez segundinhos. Em dois minutos você faz a unha toda. Então você vai fazendo em todas as unhas, aplica mais um pouquinho, faz isso assim. Todas as unhas, gente. E é só isso que eu faço. E as minhas unhas são sempre fortes, nunca quebram, não tem essa manchinha, não tem rachadura. Até uma amiga minha que me ensinou isso, ela faz um processo um pouquinho diferente, que pra quem consegue ficar uma semana inteira sem esmalte, eu aconselho. Ela faz assim, ó. Ela tira o esmalte todo e fica a semana toda sem o esmalte. E todo dia ela faz isso. A unha dela é tão linda, gente, que ela nem precisa fazer a cutícula de tão bem hidratada que fica. Ela só empurra e a unha dela é assim. Então tá aí uma dica pra quem consegue ficar um dia sem esmalte ou uma semana pra deixar as unhas sempre hidratadas. Beijos, meninas!